Com a chegada do verão e do período de férias, cresce o número de pessoas autuadas na região por causa da pesca indevida em rios e represas. O ato é crime em tempo de Piracima. Pode gerar multa, além de prisão de até 4 anos. Em dois meses, a Polícia Ambiental de Piracicaba apreendeu 740 metros de rede, 6 tarrafas e 10 varas com molinetes. Até o dia 28 de fevereiro, a pesca está suspensa em todos os rios que desaguam na bacia do rio Paraná. Nesse período, ocorre a Piracima, época da desova dos peixes. Por isso, a fiscalização tem sido intensificada por todos os órgãos. O único tipo de pesca permitido é a convara e a quantidade não pode ultrapassar 10 quilos. A pescaria hoje é somente a de subsistência, só para sobrevivência, desde que a pessoa não tenha outra atividade que lhe gere renda. As espécies também são controladas. Nessa lista dos que podem estão tilápia, corvina, sardela, bagre africano. Todos eles são considerados peixes exóticos, provenientes de outros países. Os nativos da bacia do Paraná são proibidos. Caso a pessoa esteja pescando um peixe exótico e venha a fisgar um desses peixes, a orientação é que esse peixe deva ser solto ao rio Parascava novamente. A pesca em barcos também está proibida. Quem desobedecer a lei pode pegar até 4 anos de prisão e ainda pagar multa. A penalidade é uma multa simples, no valor de mil reais, agravado a 20 reais por quilo, até o montante de 100 quilos. Passado de 100 quilos, aí é mil reais por quilo. Então, uma pessoa que estiver com uma tonelada de peixe, por exemplo, mil quilos é um milhão de reais a multa. Tchau. Tchau.